Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Isaías 9 do cantor Rodolfo Abrantes, ok? Então antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Bom, música tranquila de tocar, tá? Ela está em Ré maior, né? E tem muitas coisas legais aqui que eu quero mostrar para vocês, porque muita gente tem me perguntado como que você vai fazer para tocar a música no teclado, né? A princípio eu estava tocando no piano, mas eu cheguei à conclusão que esse timbre que eu vou usar aqui é o que vai dar mais certo para a música, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui um trecho da introdução para vocês, ó. Deu para tirar até a frase da guitarra aqui, ó. Tá vendo? Então assim, ficou bem legal, tá? Pelo menos ao meu ponto de vista, né? Usar esse timbre, porque isso aqui é um piano elétrico, tá? Um E piano, ok? Aí você procura no seu teclado aí, tá? Vai escrever E ponto piano. E aí você vai vendo qual deles aqui chega mais perto desse timbre, ok? Bom, vamos para a introdução então, né? Introdução Ré, tá? Vou passar aqui bem simples, depois a gente vê o dedilhado. Ré, Lá, Si menor, ok? Fazer uma observação que eu estou tocando em cima da versão ao vivo, tá bom? Então, beleza. A gente tem esses três acordes, tá? Ré, Lá, Si menor. Como que vai ser feita a introdução? A introdução, a gente vai trabalhar aqui de uma forma de mudar um pouco as notas do acorde, tá? De lugar. O Ré, você pode fazer aqui, tá? Se você não é acostumado a fazer, você vem para cá, ok? E o Ré, ele vai ter essa nota na ponta, então vai ser aqui, ó. Tá? Então, você que é aluno do curso aí, que veio falando sobre encadeamento, tá? Essa música aqui a gente vai usar um pouco de encadeamento agora no começo, tá bom? Então, ó, e você que não é aluno, né? Se quiser aprender o que é encadeamento, entra lá no curso que eu te explico. Vamos lá? Então, o Ré vai ser aqui, ó. Vai, então vai fazer, ó. Tá? Então, Ré. Cai no Lá aqui, ó. Ok? Não vai fazer essa nota agora, não, ó. Vai fazer, ó. Sim menor aqui, ó. Tá? Fazer de novo, ó. Vai ser, então, aqui, ó. O Ré aqui. Tá? Aí vai fazer, ó. Cai no Lá aqui. E o Sim menor aqui. Aí vem de novo, ó. Ré, tá vendo? Cai no Lá aqui. E o Si menor aqui. Ok? Mais uma vez, tá? Bem devagarzinho, ó. Ok? Aí vai fazer umas três vezes isso, né? Entendeu? Segunda, né? Vai pra terceira. Aí na quarta, vai fazer isso aqui pra entrar cantando, ó. Legal isso aqui, né, ó. Que é uma frase que ele faz na guitarra, né? Como eu toco lá com o Elia Silva e ele costuma usar muito esses fraseados de violão, de guitarra. Aí eu acabei pegando, tá? Vai ser aqui, ó. Tá vendo, ó? Mais uma vez, devagar, ó. Beleza? Beleza? De novo, ó. Bem devagar, ó. Ok? Então, fazer uma vez aqui, tá? Inteiro. Vamos lá. Vamos lá. Não tô tocando exatamente o que ele tocou, tá, gente? É uma adaptação, né? Agora vamos pra quarta vez, ó. Aí entra aquela frase. Um menino nasceu, tá? Então, vamos lá. A princípio, a gente vai tocando os acordes aqui nessa parte, desse jeito, pra vocês pegarem mais a sonoridade. Depois eu toco com o acorde de bolachão, tá? Então, essa parte aqui, até o debaixo das asas, eu me escondi, são só esses três acordes, ó. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. E ele é o próprio Deus, que vive em mim, debaixo de tuas asas, eu me escondi. Tá vendo as inversões, como eu tô usando, ó? Tá, o Ré aqui. Igual na introdução, ó. O Lá aqui. E o Si menor aqui. Tá? Pra chegar no som mais aproximado da guitarra. Vamos continuar, então. É, debaixo de tuas asas, eu me escondi. Tá? Agora a outra parte, o seu nome é. Daqui pra frente, eu vou soltar mais os acordes, pra gente não ficar tão preso nessa sonoridade, tá? Sol. E o seu nome é Si menor. Mi menor. Maravilhoso. Sol. Glória ao Si menor. Príncipe da paz. Beleza? Daqui vai voltar. Agora é a hora que eu vou passar pra vocês aqui, só o acorde de bolachão, que eu quero passar aqui umas ideias pra vocês. Vamos lá. Me perguntaram como fazer a levada dessa música no teclado. Ainda que você esteja usando um som de piano acústico. Você vai vir aqui, ó. Por quê? Ah, William. Que nem uma pessoa comentou. Ah, eu tô de saco cheio de pulsação. Entendeu? Teve um camarada que comentou isso, né? Levou um monte de resposta lá das outras pessoas. Muita coisa é só pulsação, entendeu? Então, assim, a gente tá falando aqui porque se eu for tocar essa música ao vivo, eu vou tocar ela assim. Talvez não com acorde quadrado, que eu costumo tocar mais aberto. Mas eu vou tocar com pulsação, ó. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. E ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Tá vendo, ó? E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz Vocês estão vendo? Então, assim, nessa hora é importante você ter isso em mente Porque lá na música é isso que tá acontecendo na música, entendeu? Então, assim, a música já não tem teclado E você ainda quer tocar diferente do que a proposta da música é Você vai estragar a música, provavelmente, tá bom? Então vamos pegar essa pulsação aqui, ó É a sequência aqui do menino nasceu, né? São três acordes apenas Ré Lá Si menor, tá? E aí é só o loop, a repetição. Então vai ficar aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então são quatro tempos aqui Quatro aqui Tá? E aqui vai ser oito batidas, tá? Contar quatro duas vezes, né? Então vamos lá, ó Um, dois, três, quatro 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 Tá vendo? Vamos cantar? Vou falar a letra, né? Um menino nasceu Tá vendo, ó? Como o Filho se nos deu E Ele é o próprio Deus Que vive em mim São só três acordes, hein? Debaixo de todas asas Eu me escondi Beleza? Até aqui Agora vai vir Sol Tá? Ó, vai vir agora essa parte Sol Si menor Mi menor Depois Sol Si menor E Lá Ok? Vamos ver essa parte? E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz Beleza? Até aqui Ok Vamos ver agora a outra parte O céu começa a se abrir E aqui rolou uma coisa bem interessante, né? Em algum vídeo meu aí Alguém comentou Dando a entender Que o vídeo tá errado Porque tá diferente Do app do Cifra Clube Na verdade Pode ser que o app esteja errado Porque Essa parte aqui Olha só isso Entra aqui, ó O céu Começa a se abrir Então Si menor Faz o centro menor Tá? Aí vem Si menor de novo Toda a terra Se dobrou A Ti Sol Lá no Cifra Clube Nessa parte Cristo, o Rei dos Reis Entra um Ré maior Cristo, o Rei dos Reis Ré Faço e o menor Tá vendo? E Sol Quando eu fui ouvir a música Lá não entra Ré Entra um Ré com Faço tenido Tá? Então faz aqui, ó O céu Começa a se abrir Toda a terra Se dobrou a Ti Ó pra onde vai agora Ré com Faço tenido Cristo, o Rei dos Reis Veio nos buscar Tá vendo? Então eu vou passar essa parte pra vocês O céu Si menor Começa a se abrir Faço tenido Menor Toda a terra Si menor Se dobrou a Ti Sol Aqui, ao invés de fazer Ré Como tá no Cifra Clube Você vai fazer Ré com Faço tenido Cristo Rei dos Reis Faço tenido Menor agora Veio nos buscar Sol Ok? Próxima parte Si menor Leva-nos Em tuas mãos Então é Si menor Leva-nos Em tuas mãos Faço menor Pelas portas Si menor Da cidade Sol Agora sim vai vir Ré Na Nova Jerusalém Ré Faço tenido Menor Sua noiva Vai entrar Ok? Então essa parte fica Que o céu Começa a se abrir Toda a terra Se dobrou a Ti Se dobrou a Ti Cristo Rei dos Reis Veio Nos buscar Vamos pra outra parte Leva-nos em tuas mãos Pelas portas Pelas portas Da cidade Ré maior Na Nova Jerusalém Sua noiva Vai entrar Beleza? Até aqui Tá? Tá suave até aqui Ok? Aí assim A música Tem um solo lá Complicado Viu gente? Que é um solo Meio de guitarra É um solo de guitarra Na verdade Na primeira parte do solo Ele faz a melodia Na segunda ele improvisa Então o que você pode fazer Na hora do solo? Você pode fazer A melodia dessa parte Porque o arranjo Os acordes São exatamente Os mesmos Dessa parte aqui O céu Começa a se abrir Tá? Então a base do solo é Si menor Fá sustenido menor Si menor Sol Ré com Fá sustenido Fá sustenido menor Sol Aí a segunda parte Si menor Fá sustenido menor Si menor Sol Aí Ré Fá sustenido menor Sol Ok? Aí dá pra tentar Fazer alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui Ok? Essa é a primeira Agora vai vir a segunda parte Tá? É isso aqui Tá? A melodia Vamos ver Ó E outra coisa Fazer Mas Agora a gente não tá fazendo aqui 1 2 3 4 Vai partir pra mão esquerda Tá? Tá bom? Então vai treinando isso aqui Eu vou passar a melodia pra vocês Sobre Si menor Sobre Si menor Fasta menor Fasta menor Ok Tá bom? Essa foi a primeira parte Tá? Vamos pra segunda Agora Ok Agora vamos pro Ré Beleza? É isso aqui Tá? Qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo Que senão vai demorar muito esse tutorial Ok? Acabou essa parte do sol Lá e volta O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis Veio nos buscar Beleza? Aí vai Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém Sua noiva vai entrar Aí ele vai repetir mais duas vezes, né? Na nova Jerusalém Sua noiva vai entrar Mais uma Na nova Jerusalém Sua noiva vai entrar Ok? Daqui agora a gente vai pra parte do Santo Santo Antes da gente ir, né? Deixa eu falar um pouquinho pra você Do meu curso Eu não sei se você já conhece Mas eu tenho um curso online Ok? Com uma plataforma exclusiva Aulas exclusivas Com técnicas PDF pra baixar E suporte que eu dou Para os alunos Dentro de um grupo VIP Tá bom? Bom Fica aqui o meu convite Pra você vir estudar comigo Ter acesso a conteúdos Exclusivos Que eu não posto no YouTube Tá bom? E você vai poder Tirar a sua dúvida Comigo, tá? Você vai poder falar Diretamente comigo, ok? O link do curso Tá aí na descrição Tá bom? Então você vai ver aí embaixo aí Seja um aluno VIP E tem o meu site Entra lá Que tem um preço Bem bacana lá, tá? São 12 vezes No cartão de crédito De R$25,04 Que é um valor Bem baixo, tá? E o seu acesso Vai ser Permanente, tá? Então é um acesso Por tempo ilimitado Não é como outros cursos Por aí Que é dois anos de acesso Um ano de acesso Não No meu é ilimitado Se você precisar parar Pra cuidar da sua vida E depois voltar a estudar O seu acesso Vai estar lá Tá bom? Bom, continuando então, né? Agora vai vir a parte Do Santo Santo, né? É... Outro erro do Cifra Clube Tava tudo igual Todas as vezes, né? Todas as vezes lá Começava em Ré E não é, tá? Começa em Si menor, tá? Ele faz É... Na Nova Jerusalém Sua noiva vai entrar Aí ele vem pra cá, ó Cantamos Santo Si menor, tá vendo? Faço em menor Santo Si menor de novo Santo é o Senhor E Sol Aí agora vem Ré Santo 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 E Sol É Senhor Beleza? Então, ó Sequência, ó Si menor Fá sustenido Menor Si menor E Sol Aí agora vai vir Ré Fá sustenido menor E Sol Tá? Aqui Eu... É que isso aqui é um clima, né? Esses climas, eles são legais Isso aqui é um clima E esses climas são legais de tocar Só segurando o acorde, né? Porque imagina, ó Cantamos Santo 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 É o Senhor Santo 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 É o Senhor Tá vendo? Esses climas O legal deles é isso aqui É só jogar o acorde, tá? Nessa mesma sequência de acordes Vem a outra parte que é Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Beleza? Mesma coisa, ó Repetindo Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ok? Gente, eu acho que é isso, tá? E aqui vai rolar mais um clima Com solo de guitarra Com um monte de coisa Que aí já não tem como fazer no teclado, né? E o clima vai dentro dessa ideia, né? Entendeu? A guitarra vai fazer o solo em cima Dessa sequência de acordes, tá? E aí a música vai desenrolar o final dela aí Tá bom? É uma música cumprida, tá? Eu tentei aqui facilitar o máximo possível Pra vocês, tá bom? Eu acho que é uma outra ideia que eu usaria Só que aí eu ia ter que abrir mais os acordes, né? É a mesma levada, ó Tá vendo? O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis Vem os buscar Tá vendo? Eu também usaria isso aqui dependendo do momento Vamos fazer uma vez devagar Sobre o si menor pra vocês verem, ó É literalmente isso, ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Aí pro faça também a ideia fica aqui, ó Aí volta pro si menor Tem até uma Um miau Aqui, né? Mas é tranquilo, tá bom? Então você quer uma ideia que eu Provavelmente usaria também, tá bom? Pra poder fazer uma rítmica Ok, pessoal? Bom Espero que tenha ajudado, tá? Lembrem que a cifra tá na descrição do vídeo, ok? Aquela apostila de sem cifras O link tá na descrição também, tá bom? Eu não tô mais usando aquele WhatsApp lá, ok? Então assim, vocês entrem lá no link direto E baixem lá, tá bom, gente? Espero que tenha sido bênção pra vocês E que todos vocês consigam tocar aí, tá bom? Também é possível usar o piano acústico também, entendeu? Dá pra tocar de tudo quanto é jeito essa música aí, ó Vai normal, tá vendo? Tá vendo, ó Acho que até aquela frase lá, ó Tá? Vai normal com o piano acústico do mesmo jeito, tá bom? Só usei o elétrico Pra mostrar pra vocês aí Que às vezes isso dá uma criatividade a mais, tá bom? Então Até o próximo tutorial, gente, tá bom? E Deus abençoe a vida de vocês aí Fiquem com Deus Um abraço pra vocês, hein? Tchau!